Pode começar a sentar Pode começar a sentar Pode começar a sentar Então sarra no meio, tá saando o G3 Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar a sentar Então sarra no meio, tá saando o G3 Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar a sentar 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 Tá 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 Então sarra no meio, tá saando o G3 Que foda diferente essa que a gente fez Você me olhando de um jeito que me fez gozar Pode começar a sentar Tá 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 Tá